Não, só que grava sexta É sequência de trepa, trepa, fode, fode, se compromisso É sequência de trepa, trepa, fode, fode, se compromisso Senta no pau do bandido, senta no pau do bandido Senta no pau do bandido, senta no pau do bandido MD, vinho do pó Senta, senta, senta no pau do bandido Senta, 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 senta no pau do bandido Soneca, paredão Pagodeamassa.net Dá choque no beat Não sei a minha cura Jura que tu não vai me abandonar Será? Abandonou, foi infiel Eu não quero mais voltar Agora eu vou sentar Agora eu vou sentar Agora eu vou sentar Seus amigos vão pegar Agora eu vou sentar Agora eu vou sentar Agora eu vou sentar Seus amigos vão pegar Senta, 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 vá, senta, 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 vá, senta, senta, senta Seus amigos vão pintar, agora eu vou sentar Agora eu vou sentar, agora eu vou sentar Seus amigos vão pintar Novinha safada, novinha safada Não aguenta ver os cria, que ela joga na cara Joga checa e não para, joga checa e não para Joga checa e não para, joga checa e não para Joga checa e não para, joga checa e não para Joga checa e não para, joga checa e não para LH e LM do grave Joga checa e não para Beat de luxo Neguinho do céu tá vendo? O novinha me dá seu Instagram O novinha me dá seu Instagram Minha boca tá querendo a sua E meu pó que vem você sentando E meu pó que vem você sentando E meu pó que vem você sentando Pagode, amassa ou o doente E meu pó que vem você sentando 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 Certo, 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 certo Qualquer vez você sentando, viveu qualquer vez você sentando Pega o esqui pra duas doses de bebida rosa Pega o esqui pra duas doses de bebida rosa Leva ela pra favela, que eu sei que ela gosta Leva ela pra favela, que eu sei que ela gosta Tá cheia de tesão, cara, tá cheia de tesão Tá cheia, vai Toma no xerecão Toma no xerecão Toma no xerecão Toma no xerecão Vai, 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 vai Toma, 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 toma Alô, Sam, RJ Toma no xerecão Toma no xerecão Polícia e joia A novinha não dá da bala, tá cheia de tesão A novinha não dá da bala, tá cheia de tesão Arrasta xereca na pista Arrasta xereca no chão Arracha xereca 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 x Na babela tudo acontece Brota brota sim Caô Rô, 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 Rô. Rô, Rô, Rô! Rô, 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 Rô. Funer Music Produções! Vai amor, bota vai amor Onde o Escria te pega? Tu conhece o Neo? Ele vai te odimar Tu conhece o Tom? Ele vai te odimar Tu conhece o Escria? Eles vão te machucar Prepara sua gostosa brincadeira, vai começar Prepara sua, vai, 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 vai Voce tá, voce tá, voce tá, voce tá, voce tá, voce tá A hora dela é agora, né? Vai, vai, vai Ce, 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 ce Tua banda! Eeeeh! Ce, 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 ce Ai! 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 Que novinho perverso Onde tem macete introduced Ai! 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 Que novinho perverso Onde tem macete introduced Boca ela ! Boca ela! Boca ela! Fala ela é kanaleo! Vai! 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 Corta os pagodeiros Finaliza No choque no beat